E fala, manos! Estamos de volta para o episódio final desta primeira temporada do My League. Sim, estamos na Série B e estamos indo rumo à Série A, buscando essa classificação, tá? Então vai ser muito difícil, pois ainda temos muitas partidas ainda pela frente. Estamos na 31ª rodada, a gente vai jogar ela e ficam faltando 7 depois dessa. E a gente vai aí, em busca do nosso sonho, rumo à Série A, né? Colocar o esporte de volta na elite do futebol brasileiro. Conto com vocês! Então já chega deixando o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E não esquece também de me seguir nas redes sociais, arroba JLE Esports, porque vai ter muita emoção aqui nas redes sociais também. Estou fazendo um sorteio lá de 12 mil coins de futebol coins aí, né? Para vocês, tá? Então serão 4 mil para cada vencedor. Serão 3 vencedores, tá? Então me segue aí, principalmente no Instagram, tá bom, pessoal? Bora agora para o vídeo e ver como o esporte se sai nessas próximas rodadas da Série B. E bom, manos, como vocês sabem, aí chegaram os jogadores do Brasileirão. E isso foi muito bom, porque agora nós podemos ter mais reforços ainda para essa reta final aqui do campeonato. Estamos na trigésima primeira rodada e temos essas oito rodadas finais para tentar subir. Estamos em terceiro nesse momento, né? E podendo até ter a chance de título aí nessa reta final. Vamos torcer para os nossos adversários da frente e também que estão atrás perderem, né? E a gente ultrapassá-los aí e colocar distância, né? Inclusive o Vitória tá ali na minha cola empatado com a mesma quantidade de pontos. Nesse momento nós fizemos 43 gols, né? E tomamos 20. Somos a melhor defesa do campeonato e isso é muito bom. Porém, a gente ainda tem muito jogo pela frente. E vamos lá para as novas contratações nessa reta final. São jogadores aí renomados que abandonaram os seus clubes e estão vindo diretamente aqui para o esporte para subir para a Série A. Os caras são bravos demais, mano. E assim, mano, está o nosso time. Tivemos o reforço aí do Paulinho do Atlético Mineiro, o Cristaldo do Grêmio, né? Temos também Juninho Capsaba ali do Red Bull Bragantino, tá? E aqui no banco de reservas foi para lá o Paezão da Massa, né? Que infelizmente ali é cansadinho, mas tem ali uma gameplay boa. E o Preciado também foi para o banco ali, tá? Não foram embora não, tá certo? Então temos aqui, tá bom, alguns jogadores para reforçar o time, né? E está ficando um timaço do Brasileirão, né? Vocês pediram muito para a gente contratar só jogador do Brasileirão. Está aí, está melhorando. Agora nós temos aí um super time brabo demais. Vamos lá, tentar subir esse esporte aqui. Olha só, mano. Infelizmente, Juninho Capsaba aqui na hora da partida veio com seta para baixo, né? Mas a gente tem o Gadiardo, que joga muito bem nessa posição aqui. E tem estatísticas parecidas. Juninho Capsaba é mais defensivamente melhor, né? Esporte e Ponte Preta. Bora ver o que acontece. Beleza, vai rolar a bola aqui. Lembrando que a gente está jogando no lenda, né, mano? Então assim não é fácil. Vamos procurar espaço aqui. Boa. Nossa senhora, que chutaço, mano. Que chutaço do Cristaldo já chegou ali, mostrando para que veio. Pena que errou o chute, né? Pena que errou o chute. O Cristaldo quase estreia com o gol. Pressionando muito. Vamos lá. Boa bola, boa. Tomou. É isso. Vamos. Grande passo no Easy. Vamos em velocidade, Easy. Deu no Gadiardo. Para o cruzamento. Afasta a zaga. Boa bola. Vai ficar com ele. Vidal. Gadiardo. Bola no Easy. Na frente. Boa. Agora, hein? Maia. De volta. No Gai. E Cristaldo. É dele. Não, foi o Paulinho. Caraca, mano. Eu estou confuso. Novos jogadores. Gol dele. Gol do Paulinho. Tabela com o Mádia. Está lá dentro. 1 a 0 para o Sport. O golaço do Paulinho. Ponte Preta 0, moleque. Bora, Vidal. Roubou. Bem demais. Bola tocada aqui. Olha o Paulinho passando. Já pediu essa bola de novo nas costas da zaga. É nele. É nele, Martim. Para fazer o segundo. Martim. Está lá dentro. Tiro. Vamos. Vamos. Era o Martim, cara. Vou ter que me acostumar com esse Paulinho aí. Boa bola. Madi. Paulinho já passou pedindo. Paulinho. Arregaçou na frente. O passe. Para trás. Tirou. Olha só a bola agora para a batida. Nossa senhora. Passa raspando no chute do Martim. Ele não pega o efeito que queria. Que passe do Paulinho. Martim. Tirou da marcação. Tentou o chute. Ela passa muito perto. Quase o 3 a 0. A gente vencendo. Uma coisa que seria interessante eles colocarem na MyLeague. Eu já falei isso aqui em outro episódio. É a gente ver o resultado dos adversários no intervalo. E também colocar artilheiro, artilharia, né? E... Nossa, que golaço. Nossa. Caraca, mané. O Léo Jardim saiu para pegar a bola. Catou o borboleta ali, hein? Ponte Preta diminui, hein, galera? Não podemos deixar ele chegar, hein? Vamos lá. Boa tocada. Boa, Izzy. Na frente. Olha o passe. Grande lance agora. Para fazer. Madre! Chutaço que o goleiro da Ponte Preta pega. Chegou ninguém perto, né? Eu tentei tocar nesse carinha perto, mas o passe saiu muito forte. E há séculos o lateral tem que avançar mesmo. Isso, bora. Bora. É isso. Vamos na frente. Que bolão. Que passe. Agora, Diego Oliveira. É ele. Ele e a zaga. Tocou no meio para fazer. Na trava e voltou. Preciado! Tá lá dentro! Um time avassalador. O esporte passa o trator por cima da Ponte Preta. E vai conseguindo sua vaga cada vez mais. Uma Série A! Ele sempre entra e bota fogo no jogo. Esse Diego Oliveira é brabo demais. Não deu. Vamos lá. Boa marcação. É isso. Vem tentando agora. Toca embaixo. Dilara. Segue. Cerca. Vem. Tenta o passe. Segura. Não deixa ele chutar. Vai tentar o passe no meio. O chute. Afasta a zaga. Cinco minutos. O juiz não acaba. Acabou finalmente. Três a um. E que vitória. Que vitória em casa. O time da Ponte Preta não acredita que tomou um baile. Mas é isso, Ponte Preta. A gente foi atrás de reforço para isso. Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou agora. Os nossos adversários e a classificação, mano. A gente venceu por três a um. A Chapecoense perdeu para o Vitória. Então o Vitória ainda continua na nossa cola. O Criciúma ganhou também ali. Então é um dos que está na frente também. Então bem complicado, né? Então vamos ver aqui como é que está agora. O Criciúma está em primeiro. A gente está em segundo. Vitória em terceiro. Ceará caiu. Ficou em quarto lugar agora. Como é que está o calendário? Beleza. A gente ganhou mais uns pontinhos ali. Vamos ver aqui o calendário. A gente ainda enfrenta o Criciúma. Na jornada 34. Ou seja, temos briga direta. Tá? Briga direta pelo campeonato, mano. Vamos lá. Contra o Vila Nova. Fora de casa agora. Oitavo colocado. Mas antes, vamos colocar aqui itens, né? Porque agora vamos colocar booster. Agressividade 99. E velocidade 99. Bom, velocidade 99. É muito bom. Os jogadores ficam bem rápidos, né? Porém, eu vou colocar agressividade. Que eu quero marcar melhor. A gente vai jogar fora de casa. E eu vou colocar todo mundo com condição normal. Para ninguém vir com seta para baixo. Então, isso é muito importante. Vocês usarem esses boosters. Principalmente quando forem jogar fora de casa. Em partidas difíceis também. Tá? Aproveitem. Não usem toda a partida. E vão juntando para usar em partidas importantes. Os boosters são importantes por isso. Então, vamos para cima do Vila Nova. Agora, fora de casa. A gente precisa continuar aqui na briga. Pela classificação e pelo campeonato. Bem-vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do nosso futebol. É um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público... Beleza, ó. Saída de bola. Jogo de tarde. Vamos meter um ofensivo também. Aqui a gente não se esconde não, pai. Vamos lá. Ih, rapaz. Lá vem ele aqui para cima, ó. Já meteu agressividade aqui. Que até o Easy vai estar com agressividade. Então, esse item de agressividade é muito importante. Todo mundo com agressividade alta. Boa. É isso. Vamos. Não se afoba. Nada melhor do que ter uma arena gloriosa como esta aqui. Olha o Paulinho. Bom controle de bola, Paulinho. Grande lance. Tentou o passe ali, mas já foi marcado pelo pessoal ali do Vila Nova. Bola na frente. Que bolão aqui no Cristiano. Boa, Juninho Capixaba. Voltou, recuperou bem. Boa. Boa. Caraca, mano. Estão jogando muito eles. É isso. Vital. Agora na frente. Passou o Easy. Está indo para cima, Easy. Já lançou. No meio. Para fazer. Na trave. Inacreditável, Martins. Não. Foi o Paulinho. Eu acho que foi o Paulinho. Perdeu ali o Paulinho, cara. Um lance. Inacreditável. A bola pega na trave. E os caras jogando muito. Olha, uma batida de novo. Quase o gol do Martins. Agora sim, Paul Martins. Vem para cima. Pressiona. Vila Nova. Ainda eles. Tenta o cruzamento. Afasta a zaga. Bola sobrou no Cristiano Vidal. Chega para tomar. Agora. Passe um, dois. Na marcação. Tenta o toque no Easy. Boa bola. Vai dar na frente. Deu na frente. Agora. Lá embaixo. No outro lado. Está lá. Dentro. Gol do Cristaldo. Não. É o Paulinho. É o Paulinho de novo, cara. Eu pensei que era o Cristaldo, mano. Eu estou confundindo muito o Paulinho com o Cristaldo. Denis. Na cobrança. Eita. Quase entrega. Entregou, Paçoca. Vamos lá. Martins tenta o chute. A bola sobra no Paulinho. Volta para o Martins. A batida na trave. Inacreditava o Easy. Tenta o drible. Não consegue passar. Pressiona. De novo no Easy. Toca no meio. Cristaldo é o nome dele. Finalmente, Cristaldo desencanta. Depois do narrador confundir duas vezes o Paulinho com ele, ele faz. E agora sim. Está lá dentro. Um toquezinho de bico. Ah lá. Ronaldo Fenômeno. Botar no fundo da rede. Na pressão do esporte. O Villanova cede a bola. E o Cristaldo faz 2x0. Agora sim. Agora o esporte está melhor na fita. Vamos lá. 60 minutos do segundo tempo. Qual o problema? Naibu Bal. Na marcação botou o pé. Grande. Grande corte do Naibu Bal. Easy. Martins. Pressiona. Martins ganhou. El Capitano. Martins. Para fazer. Martins. A bola sobra para ele. E volta. É gol. É gol. É gol do esporte. É gol do esporte. Em duas tentativas. O goleiro defende na primeira bola. Volta diretamente para ele. E ele faz. Ele não perde. Ele tentou a batidinha colocada. O goleiro foi bem demais. Grande defesa do goleiro. Grande mérito do goleiro. Cara a cara. O goleiro foi frio. E calculista. Mas a bola voltou para ele. E o Capitão botou lá dentro. Consegue o Bibal. Recebe essa bola agora. Easy. De novo na frente. Com ele. Easy. Eita. Nóis. Aí botou o contato físico. Ficou bem demais. Ih. Perdeu a bola. Olha o Preciado. Tocou a bola na fogueira. O Preciado descansado. Ligou o turbo. 99 de velocidade. Botou pressão. Saída errada do Vila Nova. Para tomar uma sapecada em casa. O Sport foi para cima. E o Leo Jardim comemora porque está muito próximo do acesso. Foi sair ali errado. O Preciado pressionou demais. Não deu tempo. 4 a 0. E que jogo do Sport. O que é isso? Jogando muito esses reforços aí. Bola embaixo. Estão entregues. Estão entregues. Estão entregues. Olha só. Pressionando de novo. Eita. Que passe errado. Tocou para ele mesmo. Que é isso, cara. Está na pressão. Eles não querem mais jogar. Eles não querem mais jogar. Eles não querem mais jogar. Estão entregando a paçoca. Estão entregando a paçoca. Bola tocada de novo. Olha o Easy. Rolou no meio. Vem no chute. Agora. Sobrou. No meio. Preciado. Para fazer. Tira. É Vapo. É Vapo. É Vapo do Sport. Que que é isso? Que fase do esporte. Minha nossa senhora. O impossível aconteceu. Aia. Aia. Tomou cinco. E vai acabar. Fim de papo. E que sapecada, hein. O Preciado. Jogou demais nessa entrada agora no segundo tempo. Que isso, hein, Preciado. Norte Recife. Vamos ver como é que está o resultado. Olha só. Vamos ver o Criciúma. Criciúma ganhou. Vitória perdeu. Então a gente já bota a diferença. Isso é muito bom. Tá? Então o Vitória já sai da nossa cola. E bora ver como é que está a tabela, mano. Ó. Estamos ainda na cola do Criciúma. Quem está na nossa cola agora é o Ceará. Porque eles venceram, né. E aí ficaram apenas a um pontinho da gente. O Vitória agora ficou para trás com três pontos. Já botamos diferença para a Chapecoense de seis pontos. Então isso é muito bom. Estamos quase garantindo nossa vaga na Série A. Eu estou brigando pelo campeonato sim. Eu confesso para vocês que quero vencer o campeonato. Mas, como eu falei, é garantir o acesso para a gente ir no próximo, na Série A, pegar mais reforços ali e tentar ali ficar entre os quatro primeiros da Série A. Mas é isso. Vamos lá. Olha só. 51 gols. 21 gols sofridos. A melhor defesa do campeonato. E bom, manos. Como vocês já estão vendo ali. Próxima partida é uma partida importante. Contra o Guarani em casa nível lenda, né. Não tem como ter outro nível superior ao lenda. Pelo menos a Konami não inventou ainda. Então temos aí o nível lenda. Ganhamos alguns pontos ali. E estamos bem para a troca de pontos e boosters, né. A gente está em segundo. O nosso desafio agora é marcar três gols ou mais. Eu acho que vai ser bem difícil marcar três gols agora, que é uma partida importante. Aquela partida mais difícil. Então vamos ver o que a gente tem aqui, tá. De itens. Eu vou colocar a galera com condição boa, com certeza, para ninguém vir com seta para baixo. Mas qual item que a gente tem aqui, ó. Dedicação defensiva 99, talento ofensivo 99, tá. Eu vou colocar aqui os caras com dedicação defensiva 99, né. Para a gente poder ter aí jogadores agressivos na hora de marcar, tá bom. E colocar também os caras com condição boa, para ninguém vir com seta para baixo, né. Pelo menos condição normal. Eu já economizo aqui e ninguém vem com seta para baixo, tá. E aí a gente agora vai para o fight contra o Guarani em casa, tá. E nesse momento, tá, o Criciúma enfrenta quem, mano, nessa rodada? Não dá para ver, né. Não dá para ver quem o Criciúma enfrenta. Só dá para ver o nosso calendário. Também falta isso. Deveria ter um calendário geral para a gente ver toda a competição, né. Também falta isso também, hein, Konami. Vamos lá. Contra o Guarani no Lenda. Olá, amigos. Bem-vindos a mais uma transmissão. Vamos que vamos. Noite de temperatura muito agradável. Com tempo limpo. Partida importante. Partida que temos que vencer. Bora que bora. Já meteram ofensivo. A gente vai também de ofensivo. Ninguém aqui se esconde. No easy. Já deu essa bola. Colou embaixo. Bola tocada. Olha só. Vem na frente e tenta o Paulinho. Boa, garoto. Bom, boa essa bola. Grande passe agora. No meio. No cruzamento. Afasta a zaga. Ia ser um golaço. Ia ser um golaço. Essa zaga afasta bem demais. Vamos ver quem é que cobra de direita aqui. Tem o Cristaldo, né? Cristaldo para cobrar de direita. O Martim está na área. Vamos lá. Cobrança aqui no primeiro pau. Vem de cabeça. Martim é nele. Ele não consegue cabecear bem. Guarani. Bola tocada embaixo. Guarani. Boa. Vai tentar o chute. Que isso? Que isso, mano? Como assim, velho? Como assim? Os caras conseguiram fazer esse gol, mano? Ô, louco, cara. Olha isso. Na frente. Tenta o toque. Opa. Opa. Que beleza. Uma falta atrás da outra. Vamos lá. O passo embaixo. De volta. No Ize. Para fazer Ize. Vamos, esporte. E o Ize comemora. E comemora. E comemora muito, garoto. Comemora demais o Ize. Empata o esporte. E uma jogadaça. E vem para cima. Não se esconde o esporte. Eles jogam bem. Eles jogam para vencer. É um time guerreiro. E agora é a hora do Guarani. Tenta o contra-ataque. Bola no meio. Boa, garoto. Ah. Bola na frente. Vem. Tenta o toque. Ih. Consegue. Que passe lindo. Que maravilhoso. Que passe fantástico. Tenta o toque. Por atrás estava impedido, né? Aí estava impedido. Mas que passe maravilhoso, cara. Aqui nessa bola. Vira o lado. Opa. Ah, mano. Ah, que é isso? O que é isso, cara? O que é isso? Eu não acredito nisso, não, mano. Cara, deu o passe no lateral. Lá do outro lado, mano. Eu dei o passe no lateral. Lá do outro lado. Olha só. Olha o que o cara faz, mano. Olha o que o cara faz, cara. É inacreditável esse jogo, cara. É inacreditável. Quando eles não conseguem ganhar normalmente, eles metem o louco mesmo roubando para afetar o time, cara. Porque não é possível. Eu dei essa bola lá em cima, cara. Eu dei essa bola lá em cima no lateral. O cara tocou no bonequinho aqui para ir a pegar e a gente tomar o gol de 2x1. Mano, né? Você já deve imaginar. A gente tem uma derrota contra eles importante aqui. Então, você já deve imaginar por que eles abriram essa vantagem, né? Por que abriram essa vantagem, né? É, meus amigos. Eles não querem perder o campeonato. Eles querem ser campeões. Mas a gente vai conseguir um dia, tá? Não importa roubando ou não, tá? Roubando ou não o esporte aqui. Vamos ver. O que a gente tem aqui nos itens da minha liga, ó. A gente tem talento defensivo 99. Aceleração 99. Finalização 99. Tá. Eu vou colocar os caras aqui com a finalização 99. A gente vai finalizar melhor. Beleza? E vou colocar também os caras com condição boa. Porque essa partida aqui é a mesma coisa da outra, mano. É uma partida importante que a gente tem que vencer, tá? E vora pra cima. Vamos ver o que acontece. Ó, mano. Antes de começar a partida, eu quero que vocês vejam como é que tá o time, mano. Simplesmente, os nossos dois atacantes pegaram 101 por causa da finalização 99, cara. Sim, os dois atacantes pegaram 101. E vários jogadores também subiram de overall, né? Por causa da nova finalização, mano. Sim, aumentaram a finalização de todo mundo. Até os goleiros estão com finalização 99. Então, bora que bora contra o Criciúma. Fora de casa. Vamos lá. Vamos pra cima, cara. Vou pra cima, Criciúma. Vou pra cima. Vocês estão no defensivo. Vocês não querem perder? Mas aqui é briga direta. E a gente vai. Vai. Vai pra cima, sim. Vamos lá. Pressionando. Grande passe agora nas costas da zaga. Paulinho. O drible dele é o corte com virada. É ruim pra caramba. Juninho capixaba no cruzamento. Madi. Tava impedido. Não acredito. Inacreditável, Madi. É, meus amigos. Já começamos mal. Vamos, segura. Boa bola no Izzy. Nas costas da zaga. Agora, Izzy. Vem. Tenta o passe. Segura. Não tem ninguém pra tocar, cara. De novo? Vocês não aparecem? Poxa. Olha só. A bola. Número 1. Que isso? Meu Deus. Tu tem 99 de finalização, mané. Como é que tu erra um chute daí? Inacreditável. Madi. Bola tocada embaixo. Boa bola na frente. Que isso? Que bolão, cara. Que bolão. Não tocou. Não se arrisca. Tenta o toque agora. Tenta o passe. Pra fazer. Gol. Um lance. Um passe. Dominou. E ficou sozinho pra fazer 1x0. É, meus amigos. A vida. A vida tá difícil pra gente, mano. Vamos lá. Vem Diego Oliveira. Vem preciado. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Tá. Vem Pobega. Chuta muito bem. Vamos inverter ele com o Madia. Vamos agora pra gente tentar esse empate, cara. A gente não pode sair do G3, né? Vamos lá. Partida difícil. Partida muito difícil. Criciúma segurando de novo. Boa bola. Tocada. Diego. Eita. Meu Deus. Que a partida agonia, mano. Que agonia essa partida, velho. Vai buscar espaço na lateral. Jumbo Edia. Boa. Meu. Meu. Não dá, cara. Não dá. É muito roubado, mano. É muito roubado. Essa IA é roubada demais. Que é isso? Boa construção de jogo. A batida agora foi no gol. Boa. Boa. Ele. O predestinado. Diego Oliveira. Diego Oliveira. Achamos o espaço. Finalmente. Meu Deus do céu. Os caras marcam muito, mano. Aí errou o passe. Não acredito. Vem no meio de novo. Agora. Tome ele contra-ataque. Agora nas costas da zaga. Muito bem. Madia. Vai rolar. Para ninguém. Meu Deus do céu. Errou o passe. Inacreditável. Meu Deus. Que nervoso. Vem a bola tocada aqui. Embaixo. Segura. Rola. Para trás. Agora. Para fazer. Travado. Na hora do chute. O Madia. É escanteio. Jogo nervoso. Jogo complicado. Preciado. A bola aqui no primeiro pau. Agora. Madia. Na cobrança. Para fazer. Diego Oliveira. Afasta. Segura. Do meio. Roubou. Vidal. Vidal. No preciado. De novo. Afasta a zaga novamente. E fica tudo igual. Meu Deus do céu. Que nervoso. Que nervoso. Mané. E cara. Esse resultado. Esse resultado. Não foi bom para a gente. Mano. A gente agora. Tem só. Um ponto. Um ponto. Faltam quatro rodadas. Para o final do campeonato. Podemos sonhar com o título? Cara. É muito difícil. O Criciúma agora. Perder. Os caras. Abriram muita vantagem. São seis pontos. O Ceará. Tem dois pontos. Na nossa frente. E o Vitória. Na nossa cola. Com um ponto só. Então cara. É muito complicado. Bora para o fight. Agora mano. Léo Jardim. Vem com seta para baixo. Infelizmente. Vai o Di Gregório. É. Di Gregório. Que não passa segurança nenhuma. Mas estamos aqui. Com o time. Todo de buenas. O time. Está muito bem. Está jogando bem. Infelizmente. A derrota. Contra o Guarani. Foi. Uma coisa atípica. Um empate. Contra o Criciúma. Foi bom. Mostra que o time é forte. Jogando contra o líder. Tá bom. Então agora. A gente vai enfrentar. O time do novo. Horizontino. Bora para cima. Vamos que vamos. Olá meus amigos. Muito boa noite a todos. O tempo está muito agradável por aqui. E parece até que os torcedores estão mais sorridentes. Sem aquele que... Paulinho já rolou a bola por ali. Já meteram defensiva. A gente vai de ofensivo. A gente quer gol. Easy. Olha para o meio. Tenta o chute ali. Não deu muito certo. Me dá o trava. Boa tocada. Madjer. Tenta o cruzamento. No easy. Sobrou o Martins. Está lá dentro. Vamos. Vamos. É isso. Vamos. Para cima. Para vencer. Dois na marcação. Cuidado para não dar espaço. Boa easy. Ai. Caramba. Boa Bilbao. Boa Bilbao. Boa Bilbao. Boa Bilbao. Boa Bilbao. Vamos. Não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade não. Caramba. Os caras começaram a marcar agora. Boa. Os caras começaram a marcar agora na pressão. A gente está parecendo o Fluminense. Boa bola no Martins. É o capitão. Rolou no meio. Embaixo. Está lá dentro. Está lá dentro o capitão. Paulinho. Botou para dentro no passe dele. Vamos. Dois a zero. Grande lance. O capitão agora ganhou no contato físico. Dá a marcação. Tocou no Paulinho. Dois a zero. Jogo tranquilo. Por enquanto. Vamos lá. Vamos torcer para o Ciciúma perder. Eita. Não era esse passe aí não. Vamos. Boa bola no Easy. Easy. A batida. Que isso, Easy. Que isso, Easy. Se acostumou a fazer golaço. Que golaço. Que isso. O topo para dentro. Um golaço do Easy. Fantástico, mano. Fantástico. Fantástico. Cortou para dentro. E mandou a chapadinha ali. Novo Alesão, time 3 a zero. Aos 38 minutos. E lá vem goleada por aí. A IA quando toma 3. Eles ficam meio cabisbaixos. Bora. Vamos. Boa bola de novo no Easy. Nas costas das águas. O Easy corre muito. Velocidade. Lá vem ele, Easy. Carrega essa bola. Easy. No segundo pau. Para fazer. Perde o Paulinho. Era o Cristaldo. Era o Cristaldo, né? Na cobrança aí o Cristaldo. Colocar ele. Vem. Na cabeça do meu centro. Avante. Martins. Não. Não perde. Ele é brabo. Na cabeçada. 4 a 0. Novo Horizontino. E dois gols dele, hein? Olha o Easy. Passou por dois. Passou por dois, mas não ficou. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Eita. Tomamos, hein? Tomamos, hein? Não tinha o que fazer muito, não. Agora foi um contra-ataque. Pegou desprevenido. Dois contra um. Olha lá. Tive que chamar o goleiro, né? Vamos. Recebeu o Madia. Bola no meio. Boa, Madia. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente... Bola no meio agora pra fazer. Martins. Tá lá dentro. O Capitão Crava. O Capitão Crava faz um hat-trick. E que passo do Madia, mano. Que passo do Madia. Bolaço. 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 Boa tocada. Pra trás. No meio. Pra chegar. Pra fazer. Paie! Ele. É o Paie? É o Paie? É o Paiezão? Acabou de entrar o Paiezão da massa. E fez o sexto gol. Que isso, cara? Que isso, inacreditável. Um time envolvente. Um toque. Um passe. Paie se infiltrou ali. Toma um pancadaço, mano. Vai dar tempo. Não dá. 6x1. Que sapecada. Que sapecada do esporte. Vamos ver, ó. Criciúma. Criciúma ganhou. Do atleta goianiense. 2x1, né? O Vitória perdeu. Tá? A gente tá na cola deles agora. O Ceará. Tá ali. Com 71 pontos. Né? A gente tá 2 pontos atrás. E 6 pontos atrás do Criciúma. Mano, faltam 3 rodadas. Assim, chances matemáticas. A gente ainda tem, né? Mas, é muito difícil. Como eu falei. O Criciúma perder, cara. É muito difícil. A gente abriu 4 pontos agora pro Vitória. Né? O Ceará tá ali em segundo. E a gente tá em terceiro. Nosso objetivo. Estamos conseguindo. Subir pra Série A. Vamos agora contra o Sapaio Correia. Fora de casa. 14º colocado. Olá, meus amigos. Muito boa noite a todos. O tempo está muito agradável por aqui. E parece até que os torcedores estão mais sorridentes. Vamos que vamos. Sapaio Correia. Já meteram um ofensivo. A gente vai de ofensivo também. Vamos lá. Tocada lá embaixo. No meio. Madia. Ih, rapaz. Quase toma. Lara. Boa. Boa. Roubada de bola. Bola no Madia. Ele já arranca. Toca atrás. De novo. Nas costas da Zaga. Muito mal. Eita nóis. Vamos lá. O goleiro tocando aqui. Parece o Ronaldinho Gaúcho no passe, hein? Boa bola. Boa. No meio. Agora. Em velocidade. A bola tocada. No Easy. Pancadão. O Easy ia pegar, hein? O Easy ia pegar um pancadão. Bola tocada. Juninho Capixaba. Controle de bola. Tenta a marcação. Chega nele. Boa. Paulinho. Vira. Agora. No passe. Martim. A bola sobra. O Madia não chega. Tava muito longe, Madia. Ih, rapaz. Tava muito longe. Eita. Boa, garoto. Vem. Vem. Olha o Cristaldo. Cristaldo para abrir o placar. Lance maravilhoso. Se infiltra. Pega essa bola. Recebe. Bota no fundo da rede para fazer 1x0. O Sport está na frente. Um jogo nervoso. Um jogo complicadíssimo fora de casa contra o Sampaio Corrêa, que é o décimo terceiro colocado apenas, hein? Vamos que vamos. Bolão no de Lara. Boa. Grande lance. Agora dá no Izzy, que está chegando em velocidade no segundo pau. Izzy. 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 Nas costas da zaga, o Izzy faz o segundo. Boa. Que bolão. Abriu espaço. O Izzy passou como uma bala pelo zagueiro. Recebe essa bola. Deu tapinha. Está lá dentro. 2x0. Agora estamos mais tranquilos, cara. Muito bem na marcação. Tenta achar alguém desmarcado. E bolão no preciado. No preciado. No preciado ainda. Preciado. Rola embaixo. Para ele. O que é isso? Diego Oliveira. Indacreditável. Mano. Mano. Meu Deus. Imagina se a gente precisasse desse gol para vencer, cara. Agora. Opa. Diego Oliveira. Rola no meio. Preciado. Demorou demais. Caraca. Que é isso, mano. A gente já teve a chance de fazer um monte de gol. Preciado. Que é isso, preciado. Parece que deu um trava-trava nele. Vamos lá. Izzy. Maurício. Izzy ainda. Chegou para marcar. Não é jogador de marcação, né? 6 minutos de acréscimo. Juiz deu. Boa bola. Tentando as costas. Aqui. Chega. Marcação. Pressão. Segura. Boa em cima. Roubou. 5 minutos. O Giz deu. Acabou. Acabou. Já era. 3 pontos. Ó. 3 pontos perfeitos, cara. 3 pontos perfeitos aí para a gente. Jogo em casa contra o Ituano, que é o oitavo colocado, né? Eles não tem nada para fazer. Então vamos ver que item a gente coloca aqui. Primeiro, todo mundo com condição boa. Para a gente não vir com ninguém com condição ruim. Talento defensivo, 99. Finalização, 99. Equilíbrio, 99. Finalização, 99, cara. Finalização, 99. A gente precisa que todo mundo agora acerte o gol, mano. Para cima do Ituano, bora que bora. Olá, amigos. Hoje é dia de decisão. O time joga tudo para conquistar a tão sonhada classificação para a divisão de elite do futebol do país. Olha aí. O Mauro já falando aí. O Milton Leite, no caso, né? O Milton Leite, no caso, né? Jogar nos melhores estádios. E, claro, receber melhores cotas de patrocínio e de transmissão dos jogos pela TV. Mas nada disso importa para a torcida. O que eles querem mesmo é ver o time subir e fazer bonito na primeira divisão. Se a gente... Se a gente vencer essa, a gente sobe. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem... A gente está classificado. Depois de um campeonato muito competitivo, o time chega a esta partida dependendo só da vitória para subir de divisão. A expectativa é grande, Mauro. O Milton, como você adora dizer, é uma win-win situation. Que bonito, né? Uma situação ganha-ganha. Se o time subir, você sobe de divisão, ganha mais visibilidade, ganha mais dinheiro com patrocínio, contrato, com tudo. Jogadores ganham mais valorização, a torcida fica mais feliz. Enfim, é um mundo maravilhoso. Eita, isso que é esse que passa é esse, né? Eu deixei ele falar aí, galera. Porque é interessante essas novas falas, né? Da narração. Ui! Boa! Bom chute. Majer! Majer! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos que vamos, moleque! Para cima! Estamos conseguindo a classificação nesse momento graças a ele. Majer! Um dos responsáveis pelo time jogar tão bem. Partidas que estavam difíceis, ele foi lá e fez gol. Fez gol de falta, né? O cara ajudou demais nesse campeonato. Vamos lá. Easy, chegou para marcar. Volta. 39. O Ituano vem. Trabalhando a bola. Tenta o toque. O chute! Tomamos o empate, mané. Tomamos o empate. Inacreditável. Caramba, hein, mano. Vamos lá, Martim. Vem na cobrança. Martim de cabeça. A bola sobra no Badger. Coloca para o meio. Ele manda a bola por baixo. Paulinho! Pega sobre o Madger! Ele não era o Madger. Acho que era o Cristaldo ali, não. Era o Martim. Sei lá quem era. Acho que era o Cristaldo mesmo. Cristaldo. De Lara. Bola tocada no Izzy. Afasta a zaga. Izzy. A batida, a bola sobra. Ninguém chega. Ninguém bate nessa bola. Ninguém toca, cara. Vai tirar do goleiro ali e atrapalhar. Boa bola no Izzy. É agora. Izzy. Bateu para o gol! Laço! Laço! Laço do garoto Izzy! Laço do garoto Izzy. Que gol! Um gol importantíssimo. Um gol necessário. Izzy! Está lá dentro! Oh, Naive Bal. Boa bola no meio. Lá em cima. Vamos. Olha o Izzy passando nas costas da zaga. Não, não é o Izzy. É o Valdez. Rolou embaixo. Afasta a zaga. Acabou! Estamos classificados para a Série A. O Esporte está na Série A, galera. A Série A 2024. O Esporte está lá. Na elite do futebol brasileiro. Subimos. Conseguimos esse resultado. A impressa do Nordeste toda. O Esporte aplaude o Esporte. Agora tira aquela fotinha para postar nas redes sociais. A torcida comemora demais ali. Eles vão para a torcida comemorar juntos. Beleza, mano. Terminamos em terceiro no Campeonato Brasileiro. A IA meteu um 3x0 na gente. Mas aí eu nem estava me importando. Não estava disputando nada mais mesmo. Promoção obtida. Você vai jogar a próxima temporada do Brasileirão. Isso aí. Na Série A, mano. Sim, cara. Subimos para a Série A. E aí, nós nos recuperamos muito bem. Para quem estava em 17º colocado. Conseguimos um acesso. Infelizmente, tomamos uma sapecada aqui. Mas, olha lá. Sua equipe terminou em terceiro lugar nesta temporada da Liga. Esperamos que continue curtindo a minha Liga. Olha lá. Brasileirão Série B. Betando. Beleza. Partido importante. Nós perdemos aí. E a gente recebeu um bônus muito grande de pontos da minha Liga. Para reforços para a próxima temporada. Isso aí é muito bom. Esses 41 mil pontos da minha Liga. Isso foi muito bom. E na próxima temporada, galera. Aí, ó. A gente tem ali. Algumas coisas que a gente pode fazer, né. Como vocês estão vendo, alguns desafios. A gente concluiu 50% dos desafios. Falamos 11, né. Nos desafios. Então, vamos para a próxima temporada aqui, moleques. Vamos ver como é que é. Ó. Nova temporada. Encare a temporada e torne-se campeão. E quem é o confronto inicial? Criciúma. Que subiu com a gente, né, mano. E a tabela está aí, ó. Vasco. Palmeiras. Atlético Mineiro. Botafogo. Corinthians. Flamengo. Fluminense. Grêmio. Internacional. Santos. São Paulo. Atlético Paranaense. Coritiba. Nós. Né. O Bahia. O Ceará, que subiu também. Bragantino. Criciúma. Cuiabá. E Fortaleza. Esses são aí os 20 times da Série A do Brasileirão. Então é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido. Aguardo vocês na próxima temporada. E se você quer ver a gente na Série A, deixa aí nos comentários. Tamo junto. Até o próximo Campeonato Brasileiro Série A. Tchau.